Eu tô no flash de camarim de ornete, eu tô no flash que chama as top é mais sexy, eu tô no flash de camarim de ornete, eu tô no flash que chama as top é mais sexy. Naquele pique tá o fluxo, só as naves, tá ligado? Só a velocidade, naquele flash moleque, é o flash, tá ligado? Tamo junto, meu parceiro Dick, moleque boladão, tamo junto misturado, esse é o som do verão moleque. Eu tô no flash de camarim de ornete, eu tô no flash que chama as top é mais sexy, eu tô no flash de camarim de ornete, eu tô no flash que chama as top é mais sexy. Naquele ritmo, neguinho, tá ligado? E aí Obrigado.